O sentimento quaresmal que toma conta do nosso coração nesse tempo de graça deve levar o nosso coração a ir buscar os irmãos enfermos. Cristo crucificado é o Cristo sofredor. Nos leitos dos nossos hospitais, das nossas casas, jogado no meio das ruas, Cristo que está doente, Cristo que está enfermo. E você sabe, ou experimentando em si ou nos nossos próximos, o quanto muitas vezes a enfermidade deixa a pessoa num estado de penúria. Ela precisa do nosso socorro, ela precisa da nossa misericórdia. Cada vez mais eu tenho procurado ir ao encontro dos doentes e enfermos. Nos nossos hospitais, nas casas, nas famílias, nós precisamos ter uma presença de conforto e de alívio para os nossos sofredores. Não vá a um hospital somente quando tiver um parente, um amigo seu lá. Não, nós precisamos realmente ter tempo para levar a presença de Deus a tantos que sofrem. A tantos que estão passando a penúria de enfrentar muitas vezes hospitais cheios, muitas vezes estão jogados aí nos corredores dos nossos hospitais. Nós precisamos ter misericórdia de Deus, conforto de Deus, consolo de Deus e presença de Deus para aliviar o sofrimento de muitos dos nossos irmãos. Saiamos de onde estamos para ir ao encontro de Jesus, enfermo, sofredor. Eu estive doente e vós me visitartes e vós cuidartes de mim.